Boa tarde linda, eu me lembro ainda, no velho cais do Naradu Samba de Esquirundum, eu vi uma moreninha Esquirundum Baternasta manquinha Esquirundum, que é o maravilhado Samba de Esquirundum, eu vi uma moreninha Esquirundum Baternasta manquinha Esquirundum, que é o maravilhado E o maravilhado, com o seu requebrado, que o sambar também A linda moreninha, tu será sozinha, tu será meu bem A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou E a linda moreninha, com o seu requebrado, se reticou Maria, Mariazinha, Maria Maria, Maria satisfeito o meu desejo Eu até te dou razão Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar Agora eu sei que vou me morrendo, eu não posso amar Agora eu sei que vou me morrendo, eu não posso amar Boa tarde linda, eu me lembro ainda, no velho caixão Samba, me esquirundum, eu vi uma moreninha esquirundum Bater nas tamanquinhas esquirundum, que é maravilhado Samba, me esquirundum, eu vi uma moreninha esquirundum Bater nas tamanquinhas esquirundum, que é maravilhado E é maravilhado, com seu requebrado de samba também A linda moreninha, tu será só minha, tu será meu bem A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela, brilhou E a linda moreninha, com seu requebrado, se rete Maria, Mariazinha, Maria Maria, satisfeito o meu desejo, eu até te honrar Eu tenho vontade do meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar A cana eu sei que morre, morre, eu não posso amar A cana eu sei que morre, morre, eu não posso amar